Algumas semanas, a presença de trabalhadores movimenta a área abandonada há duas décadas. Ao longo de dois meses, foi feito um trabalho de limpeza no subsolo e no térreo do prédio para retirar toneladas de lixo e a vegetação que cresceu no interior do imóvel. Agora, operários cercam o prédio com tapumes para dar continuidade aos trabalhos. Segundo a construtora, um terço da obra já está pronto. E a intenção é concluir as três torres e os mais de 100 apartamentos nos próximos três anos. O prédio já teria passado por uma vistoria técnica, que avaliou a estrutura já construída e concluiu que ela não apresenta danos e os trabalhos podem ser retomados sem prejuízo. A construtora que assumiu a obra tem experiência com outros imóveis abandonados em situação parecida e garante que o resultado é seguro. As lajes, aquelas que sofreram ações das intempéries, nós revisaremos onde os pontos necessários, onde há exposição de ferragem. É uma medida muito simples, onde for necessário corrigir, nós corrigiremos, como nos andares superiores e alguma coisa aqui também na laje do piso do térreo. Gilvânia é presidente da Associação de Futuros Moradores, criada para viabilizar a execução da obra e está confiante no sucesso do imóvel que promete ser de alto padrão. Hoje a área está sem nenhum impedimento para que a gente retome e traga alegria, tanto para aqueles que estão tendo a oportunidade de comprar um imóvel de alto padrão a preço de custo, quanto para a vizinhança que tem nos recebido realmente com um sorriso grande no rosto. A empresa de engenharia que assumiu os trabalhos vê na obra um desafio. O projeto foi todo remodelado, então é um projeto super moderno a nível de ambientes e nós estamos trazendo aí energia solar para os apartamentos, reproveitamento de água, então é um prédio que está totalmente atualizado. O imóvel localizado na rua T5, no setor Bueno, já causou muita polêmica. O lugar serviu de abrigo para marginais e a sujeira atraía insetos e ratos, uma dor de cabeça para a vizinhança. A situação de abandono foi alvo de investigação da Polícia Civil, que vê com cautela a retomada dos trabalhos, já que laudos do Conselho Regional de Engenharia teriam apontado riscos de queda da estrutura. Nós temos que preocuparmos com a segurança das pessoas. Não se pode, de repente, um prédio com 20 anos, alguém vai lá e termina e fica por isso mesmo. Não, temos que ter responsabilidade, temos que ter técnicos habilitados para dar essa sustentação, essa garantia para a população. Quem vê a retomada da obra, estranha um pouco. Por que está dando continuidade só agora? Então fica aquela coisa que você não sabe nem o que realmente é verdade, entendeu? Mas também comemora. Hora de retomar e cuidar disso aí, um lugar tão nobre, né? Um lugar tão especial, o povo aqui é muito perigoso.